Nós temos também, principalmente nos animais, duas patologias aí, por exemplo, a displasia coxa femoral e a displasia de cotovelo, que acometem muito com a questão de dor e a questão de inflamação também, essas articulações, ok? A de cotovelo vocês já remetem aí a parte dos membros anteriores dos animais com uma anormalidade óssea e articular, ok? E aí, com essa questão de dor e inflamação, uma incongruência ali da articulação do cotovelo e a displasia coxa femoral já é lá no bumbumzinho lá atrás, como eu até expliquei no vídeo da artrite anterior, que é uma incongruência da pélvia ali, que tem o acetábulo e a cabeça do fêmur, que se encaixa no acetábulo, ou seja, uma degeneração óssea ali também, que causa aí inflamação ali no líquido sinovial e inflamação articular, em geral causando dor, né? Porque os processos aí da inflamação cursam com dor, ok? Então, essas duas patologias, a displasia coxa femoral e a displasia de cotovelo, pode ser aí um comprometimento adquirido por questões aí de manejo errada, como o bichinho, né? Ficar, correr, brincar, em chão liso, ficar subindo e descendo obstáculos, mas pode ser também de caráter hereditário, ok? A displasia coxa femoral, né? Na parte posterior, normalmente, cursa mais com questões aí de pacientes mais, já com a idade, meia-idade para a idade avançada, ok? E normalmente, só estou falando na maioria dos casos, ok? Claro que a gente tem aí exceções, né? Toda regra tem exceção. E na maioria dos casos, a displasia de cotovelo, né? Que são dos membros anteriores, da frente, cursam já com animais mais jovens de crescimento rápido, ok? E o que é mais importante aí falar nesse vídeo é que a acupuntura pode auxiliar no controle de dor e controle de inflamação, sendo a principal terapia instituída, na maioria dos casos, nessas displasias, auxiliando também, inicialmente, né? A redução medicamentosa aí das doses do tempo medicamentoso de analgésicos e anti-inflamatórios e, posteriormente, como a terapia principal, ok? Claro que em casos mais graves, nós recomendamos aí para a cirurgia, ok? Mas casos aí medianos a leves, nós conseguimos fazer esse tratamento e esse bom controle de dor de inflamação com a acupuntura. O laser, né? Que são as outras técnicas que eu faço também, o laser vermelho e infravermelho, que auxilia muito também a redução e o controle da inflamação nas articulações, ok? Então, é isso aí. Nos próximos vídeos, eu vou falar sobre mais patologias tanto ósseas e musculares, articulares, quanto também orgânicas dos órgãos vitais, que a acupuntura pode auxiliar aí tanto no tratamento quanto na prevenção em pessoas e também nos animais de maçã, ok? Então, deixe seu joinha, dê o like, se inscreva aqui no canal e compartilhe o vídeo com os amigos para que nós possamos disseminar boas informações. Até a próxima!